Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo a gente vai falar de LG Wing, esse novo smartphone diferente. Olha, de verdade, eu assisti toda a apresentação, vi tudo sobre o LG Wing e eu estou sem palavras para descrever esse smartphone. Realmente uma aposta ousada da LG, se vai dar certo ou não, é outra história, mas não há como negar que a LG está tentando ser muito inovadora, muito diferente. Isso não é de hoje, porque temos vários exemplos, como o LG G8X, tem a linha V, lá no comecinho o V10, o V20, foram aparelhos bem diferentes, bem inovadores. Teve também o LG G5, que permitia trocar bateria, colocar outros acessórios. Então a LG sempre tentou ousar com os seus produtos. Infelizmente, na maioria das vezes, ou não deu certo, ou não fez exatamente o sucesso que ela esperava. E agora eles estão tentando ousar novamente. Começou com o LG Velvet, que é um aparelho que deve substituir a linha V e a linha G também. E agora temos o LG Wing, que é um aparelho realmente muito diferente. Resumidamente, um smartphone que traz duas telas, além da tela tradicional comum, você pode rotacionar o aparelho em 90 graus e deixá-lo em formato de T, ou pode deixá-lo de lado também. O legal é que tem muitas possibilidades, né? E aí ele exibe uma segunda tela. A tela principal tem 6,8 polegadas, e aí aparece uma segunda tela, uma tela auxiliar, de 3,9 polegadas, que tem muitas funções, e várias delas eu até gostei. Isso porque não simplesmente traz duas telas, mas ele também tenta fazer um bom uso delas através de vários recursos de software, né? Precisa saber o quanto esses recursos vão ser utilizados por software de terceiros, né? E não só pelos softwares nativos que já vêm no LG Wing, mas estou bem curioso aí para ver qual vai ser o resultado dessa história. E eu vou falar mais aí sobre o LG Wing nesse vídeo, mas antes não esqueça um like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. E procurando explicar direitinho o conceito do LG Wing, né? Temos a tela principal de 6,8 polegadas, uma tela P-OLED, com resolução Full HD+, e proporção de 20x9, e quando você rotaciona o aparelho, essa tela não fica fixa ao corpo do aparelho, ela tem um mecanismo que permite você girar em 90 graus, e aí você pode deixá-la na horizontal, ou simplesmente você também pode deixar essa tela principal em pé, né? E deixar a tela auxiliar do lado, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Então, por isso, existem várias possibilidades interessantes aí com esse aparelho. E a segunda tela, essa tela auxiliar, tem 3,9 polegadas, e é uma tela G-OLED. O P é de plástico, né? Plástico, e o G é de glass, ou seja, vidro. Então, a tela secundária é feita em vidro, e a tela principal é feita em plástico. Inclusive, se eu não me engano, pelo que eu percebi ali, as bordas da tela principal também são levemente curvadas. Bom, e qual que é o barato do LG Wing, né? O que eu achei legal é que você pode visualizar o conteúdo na tela principal, né? Como um vídeo, por exemplo, e aí você tem os comandos auxiliares, como os botões de play e pause, ou a barrinha para você avançar ou retroceder no vídeo, elas ficam na tela auxiliar. Então, dessa forma, o conteúdo que você está visualizando fica ali limpinho na tela principal, sem nenhum tipo de elemento atrapalhando a visualização. Inclusive, quando chega alguma notificação ou uma ligação, por exemplo, ela vai para a tela secundária. Olha que legal, né? Então, não existe aquele ato de parar o vídeo, por exemplo, para poder dar atenção à ligação. Você pode atender a ligação e continuar assistindo o vídeo, isso porque ele vai fazer essa notificação na tela secundária. Outra função das duas telas é que você pode usar também dois aplicativos simultaneamente. Você pode ter o player de vídeo na tela principal, e pode usar uma calculadora, ou navegador, ou outro aplicativo na tela dividida. Eu ainda não sei qual vai ser o suporte para esse tipo de aplicativo funcionar na telinha menor, mas acredito que qualquer aplicativo que suporte o modo de tela dividida, que pode ser cortado, pode ser ajustado o tamanho, acredito que qualquer aplicativo assim pode ser utilizado na tela secundária. E, óbvio, você também pode usar a tela secundária como teclado. Pode até fazer o contrário, usar a tela principal como um teclado maior, enquanto que a tela secundária você usa para acessar o aplicativo. O legal são as muitas possibilidades que você pode usar, você não fica limitado a um único formato. Você pode usar, por exemplo, a tela principal na horizontal, pela parte de cima, como se formasse uma letra T, por exemplo, enquanto que a tela auxiliar fica na parte de baixo. Você pode usar a tela principal também invertida, com a tela auxiliar para cima, e você também pode colocar a tela auxiliar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você pode usar todas as possibilidades, inclusive, na demonstração, a LG mostrou aplicativos fazendo uso de todos esses modos. Por exemplo, era possível você utilizar a tela principal para o GPS e a tela secundária para receber uma chamada telefônica. Quando você estava jogando, você podia usar a tela principal para visualizar a corrida, e a tela secundária para visualizar os mapas. Então, são muitas possibilidades. Pelo visto, a LG também fez algumas parcerias com alguns aplicativos de terceiros para poder trazer esse suporte ao LG Wing. E se tem algo que me irrita muito é quando eu estou assistindo um vídeo ou jogando e chega uma notificação ou chega uma ligação e acaba atrapalhando, porque normalmente o jogo ou o vídeo é interrompido. Então, o legal de você ter essa segunda tela é que você pode receber essas notificações ou a chamada telefônica na segunda tela, sem interromper o jogo, o gameplay do jogo, ou então o vídeo na tela principal. Outro recurso muito legal do LG Wing está relacionado às suas câmeras. Ele traz três câmeras traseiras, sendo uma lente de 64 megapixels, com abertura de 1.8 e ângulo de visão de 78 graus, e olha só, mais duas lentes ultra-wide. Uma de 13 megapixels, com abertura de 1.9 e ângulo de visão de 117 graus, e uma outra lente ultra-wide de 12 megapixels, com abertura de 2.2, ângulo de visão de 120 graus. Só que essa lente, ela traz um sensor de movimento. E o legal é que você pode utilizar o LG Wing como se fosse um gimbal. Muito bom isso! Então você pode usar o LG Wing como se fosse uma action cam, e ela vai fazer uma estabilização de imagem. Para isso ela traz seis sensores de movimento, justamente para poder fazer uma melhor estabilização. E você ainda tem um apoio mais firme, já que o aparelho vai ficar na vertical, enquanto que a tela e a câmera vão ficar na horizontal. Então através desse sensor, dessa câmera ultra-wide, você consegue ter uma super estabilização de imagem, com seis eixos, e dessa forma consegue fazer vídeos bem legais, quando você está em movimento, usando o LG Wing como um gimbal. E é possível até mesmo, eu não sei como é que eles vão fazer isso, estou bem curioso para entender melhor o funcionamento disso, mas durante a gravação você tem os comandos na tela secundária, e você pode movimentar a câmera para os lados. A imagem ela vai movimentar quando você usa um joystick, um joystick virtual, você move ele para a esquerda, a câmera vai mover para a esquerda, para a direita a mesma coisa. Então eu não sei como é que vai funcionar, né? Se a câmera tem algum tipo de movimento, ou se é um efeito de zoom, né? Ele vai ampliar a imagem para poder ter essa maleabilidade. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas estou bem curioso para ver como funciona o LG Wing com o modo gimbal. Quanto às especificações, o LG Wing, como eu falei para vocês, traz duas telas, sendo a principal de 6,8 polegadas, uma tela P-OLED com resolução Full HD+, 2460x1080 pixels e com a proporção de 20x9. Enquanto que a tela secundária utiliza a tecnologia G-OLED de 3,9 polegadas, resolução de 1240x1080 pixels, com a proporção de 1,15 por 1. É praticamente uma tela quadrada, né? Praticamente 1 por 1, ela é só um pouquinho maior. O LG Wing virá equipado com o chipset Snapdragon 765G, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Traz 8 GB de memória RAM e opções com 128 e 256 GB de armazenamento, além de uma bateria de 4.000 mAh. Vem com três câmeras traseiras e a câmera frontal utiliza o modo pop-up. Ela é deslizante, ela fica oculta na tela, e quando você vai utilizá-la, ela é ejeitada, tem 32 megapixels com abertura de 1.9. Então vocês viram que o LG Wing traz ótimas especificações, mas não vem com o hardware mais poderoso do mercado. Ele não vem equipado com o chipset Snapdragon da série 8. Ele traz o 765G, que vem com uma excelente performance, não há dúvidas quanto a isso, mas também não é tão poderoso quanto o Snapdragon 865. E a LG está apostando nisso, tanto que o Velvet, que é um aparelho que deve chegar no Brasil muito em breve, e também não traz um chipset mais potente, apesar dele trazer muitas características de smartphones premium, como trazerem vidro, bordas de metal, câmeras muito boas. Mas a LG está indo para um outro lado, e o mesmo está acontecendo com o LG Wing. Só que o problema do Wing é que com certeza esse aparelho terá um custo elevado, né? Por utilizar esse tipo de tecnologia diferente, por ter um visual inovador, pelo fato da LG ter gastado muito para desenvolver um produto como esse, com certeza o Wing chegará com um valor elevado. A LG ainda não divulgou o preço desse aparelho, por enquanto ele só será lançado na Coreia do Sul, mas em todo caso algumas pessoas podem torcer o nariz nessa questão de desempenho. Apesar que com certeza o Snapdragon 765G traz uma excelente performance, ainda assim ele está um passo abaixo do Snapdragon 865. Outra coisa que me deixa com o pé um pouquinho atrás é a sua bateria. Apesar de serem 4.000 mAh, a gente sabe que são duas telas que consomem mais energia, a tela é simplesmente um dos componentes que mais consomem energia, então tenho minhas dúvidas quanto à duração de bateria. No LG G8X, quando se utiliza as duas telas, existe uma drenagem muito maior de bateria, então acredito que isso possa acontecer também com o LG Wing, apesar da tela secundária ter apenas 3,9 polegadas. Mas eu acredito que um fator decisivo será a questão do preço. Espero que a LG consiga trazer o LG Wing com um preço competitivo, e se o aparelho vai fazer sucesso ou não, essa é uma incógnita. Realmente eu não sei responder vocês, até porque é um aparelho bastante ousado, e pode ser que caia no gosto das pessoas, ou pode ser que o usuário simplesmente ignore esse tipo de aparelho, até porque ele é bem controverso, então não vai ser todo tipo de pessoa que vai querer comprar o LG Wing. Mas é legal ver a LG ousando, tentando trazer algo novo no mercado. Inclusive, eles criaram o LG Explorer Project, que tem a função justamente de trazer produtos diferentes, como é o caso do LG Wing, então pode ser que venha mais coisa aí no futuro, vamos ficar atentos, mas tudo indica que o LG Wing é só o primeiro desses aparelhos bem diferentões. Vai depender também do sucesso, né? Se o aparelho fizer bastante sucesso, com certeza vai chegar muita novidade, mas se fracassar, acredito que talvez a gente nem veja um outro produto aí do LG Explorer Project. Mas vamos ficar aí de olho, né? Fica a torcida, principalmente na questão do preço, espero que a LG consiga trazer o Wing aí com um valor bem legal para o mercado, para que o aparelho consiga ter seu espaço aí, quem sabe até ser a porta de entrada para outros produtos bem mais inovadores. Então é isso, galera. Ah, não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do LG Wing. Diga aí nos comentários se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês comprariam o LG Wing. Então deixa aí nos comentários para a gente continuar esse bate-papo. E não esquece o like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E Thomas Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí